O carro de boi lá vai Gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas do chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do sertão Olha seu moço aboiado Em busca do rimeirão Vai mugindo e vai iluminando Cabeças em confusão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo toda a boiada Com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Tá melhor agora vocês cantando Barulho de trovoada Coriscos Sem profusão A chuva Caída em cascata Na terra Fofa do chão Pirandê Lama Poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira entre meus olhos Não fico zangado não Pois sei Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira 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 Poeira